Já lá vai Pedro Soldado Não faz ninho, nas agulhas do pinheiro Nem é Pedro marinheiro, nem é Pedro marinheiro Nem no mar é o seu caminho Triste vai Pedro Soldado, triste vai Pedro Soldado Nem anda a branca gaivota, buscando peixes em terra Nem é de Pedro essa rota, nem é de Pedro essa rota Dos barcos que vão à guerra, triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado Nem anda Pedro pescando Nem ao mar de tua rede No mar não anda lavrando Soldado a mão se despede do campo que se faz verde Onde não anda ceifando, Pedro no mar navegando Onde não anda ceifando Já o campo se faz verde E em cada hora se perde, cada hora que demora Pedro no mar navegando Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado E já setembro é chegado Já o verão vai passando Não é Pedro o pescador Nem no mar vim de imador Nem soldado Vim de imando Verde vinha Vim de imada Triste vai Pedro Soldado E levou no meu bordado Triste vai Pedro Soldado E levou no meu bordado Num saco cheio de nada Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado Soldado o número tal Só a morte é que foi dele Já as morto ponto final O nome moeu com ele Deixou um saco bordado E era Pedro Soldado Triste foi Pedro Soldado Triste foi Pedro Soldado